Foi um anúncio surpresa na Escócia. Um dos maiores símbolos dos últimos anos na luta pela independência escocesa perante o Reino Unido, Nicola Sturgeon anunciou esta quarta-feira a intenção de se demitir do cargo de Primeira Ministra da Escócia. Nicola Sturgeon tornou-se Primeira Ministra da Escócia em 2014, foi a primeira mulher a liderar o governo escocese, o único com relativa autonomia no conjunto do Reino Unido. Está no cargo há oito anos e sai como o chefe de governo mais duradouro nas terras altas britânicas. Numa recente sondagem, mais de 40% dos escoceses defendeu a demissão imediata de Sturgeon. A Primeira Ministra assegura não estar a ceder à pressão e que esta saída estava a ser ponderada há semanas. A Primeira Ministra